Fala, galera! Wesley na área. E aí, pessoal, beleza? Ó, mais duas ferramentas pra coleção, tá? Isso aqui, ó, da Irven. Adquiri lá na Prime MRO, Prime Electric MRO em Vilar dos Teles, na Avenida Automóvel Clube, número 1953. Pessoal, é o seguinte, eu tô com essas luminárias da Avans pra trocar aqui em casa, tá vendo? E a gente começou a fazer a repintura depois de ter tirado toda a infiltração, tá? Vou mostrar pra vocês. A gente começou a repintar, tinha infiltração aqui na calha, tá vendo? Ele manchou as placas e já tava assim, né, quando eu cheguei. Agora a gente tá ajeitando, fazendo a maçã, botando fita de novo, consertando, né? Tiramos o vazamento. E aí, ó, marcou bem a chuva, tá vendo? Falta de impermeabilização, né? Por isso que eu tenho impermeabilizado as placas. E agora eu vou trocar essas luminárias pra vocês verem. Então, pessoal, ó, aqui eu tenho amarela, tá? Pra que essas lâmpadas amarelas? Essas lâmpadas, assim, ó, tá vendo? Branco e amarelo, ó. Essas amarelas geralmente a gente usa pro banheiro ou pra o quarto, numa área que a gente... Por exemplo, se acordou de noite, você não quer que fique aquela luz forte na sua cara. Então, vamos lá, vou te mostrar. Aqui, ó, vamos lá. Por exemplo, você chegou aqui no banheiro, acendeu, tá vendo? De noite, ó. É uma lâmpada amarela, tá? Então você faz isso quando você acaba de acordar. Pra não fazer isso aqui, ó. Aquela luz branca na cara, hein? Quando você acaba de acordar é muito ruim, tá? Então, ó, essa daqui queimou, tá vendo? Eu vou trocar aquelas duas lá, mais essas duas aqui, ó. Vou tirar aqui. Ó, esse alicate aqui, esse alicate muito bom. Então, eu não vou nem falar da Irven, porque eu sou suspeito de falar, né? Eu gosto da marca Irven. É uma marca, assim, numa qualidade extrema. E esse alicate deles aqui, ó, até a pegada é diferente. Eles têm muito mais qualidade do que as outras marcas aí concorrentes, tá? Eu não tô falando porque eles me pagam, não. Não é isso não, pessoal. Porque é bom de verdade, ó. Então, aqui, o que a gente faz, ó? Aqui já vem decapado, então eu não preciso decapar, tá, ó. Mas se precisasse decapar, ele consegue decapar um fiozinho fininho desse aqui, tá? Mas vamos lá. Vamos ver se tem algum aqui que não esteja decapado. Aqui já vem já na manha. Eu vou usar conectores aqui, tá? Só que eu vou descascar só um pouquinho mais, ó. Se eu quiser descascar esses dois aqui, eu pego e faço aquilo. Ele vai descascar, ó. Tá vendo? Ó, descascar esse aqui, ó. E se eu quiser aumentar aqui, ó, eu venho aqui e faço isso, ó. Tá vendo? É bem tranquilo, ó. Isso aqui é fininho, fininho, ó. E ele atua de uma maneira muito simples. Então, geralmente, quando eu vou instalar essas luminárias, eu aumento um pouquinho, tá vendo? O raio aqui de ação, ó, pra ficar melhor pra mim. Ó. Agora eu vou... Vim aqui e aumentar, tá vendo? Ó. Aumentar um pouquinho e aumentar um pouquinho. Tá vendo? Vou instalar essas três, tá? A qualidade que esse material tem é absurda. Aí vem tá de parabéns, tá? Por ter um material com tanta qualidade como esse alicate aqui. Deixa eu ver onde que tá isso aqui. Isso aqui, pessoal, ó. A arrapadinha, meu amor, é mesmo? Essa aqui, tem um colectorzinho aqui, ó. Vou cortar aqui. Quando você for fazer isso aqui, verifica se o seu... Se a sua... Se a sua... Se a sua instalação tá desligada, tá? Por quê? Pra você não tomar um choque aqui, ó. Vou usar esses conectores aqui, tá? Tem esse modelo e tem esse modelo aqui, tá bom? Então, todo esse material você já sabe, né? Se você encontra lá na Prime. O vago, pessoal, é a facilidade que ele oferece na instalação, né? Tá vendo, ó? Ó, já foi aqui, tá? Agora, vamos aqui, ó. Ó, bem preso. Vou botar essa vasilha aqui, ó. Eu vou botar do Vasco, mas... Fiquei até com medo de cair, né? Então, o Vasco pode cair. Vamos lá. Deixa eu abrir agora um pouquinho. Só um bolinho, só. Beleza. Agora, é isso aí que a gente vai fazer. E os demais. Mesma coisa. Vou puxar. Apesar de tomar uma lapada. Ó. Ó. Vou cortar aqui. Ó, vou ligar logo aqui. Vou abrir só um pouquinho. Ó. Ficou bom, não ficou? Vou tirar essas que estão aqui. Tem que tirar mais, trocar mais de água. Obrigado. Se você gostou, inscreve no canal, deixe seu like. Estão juntos. Valeu, pessoal. Se você não programou a sua vida até sexta-feira, meio-dia, papai. Esquece. Quer comprar bem e barato? Me escuta. A Casa do Serralheiro é o maior shopping de aço do Brasil. Vai ficar parada aí igual saci de patinete, papai. Aqui só tem trembão, telha termoacústica, coluna pronta, chapa drywall, gradil e muito mais. Além da entrega mais rápida do estado, aqui o atendimento é VIP. Você tá esperando o quê, papai? Detalhe pequeno, bebê. É preço baixo de verdade. Pra sextar meio-dia em paz, papai, compra na Casa do Serralheiro. Essa eu recomendo. Sextou, bebê. Pra ficar tranquilo, só na Casa do Serralheiro. Luto, eu vou sair daqui com a venda. Comissão, eles acertam na hora?